Olá, tudo bom? Então vamos continuar com o segundo vídeo da sessão de projetos web. Então aqui a gente vai agora colocar o campo de imagem, que é da imagem central do layout. Então dentro do gcont, eu vou colocar aqui o img e o src vai ser o nosso campo. Então url.particle.layout. Deixa eu conferir. É isso mesmo, layout. Ok. Beleza. Aqui é só isso. Nesse outro aqui vai ser a mesma coisa do de cima, só a gente vai mudar só o nome aqui de right para left. Então a gente vai copiar aqui o for, o nosso for. Ctrl C. Vamos colocar aqui dentro do gcont. Então o que a gente precisa mudar é aqui de left. A gente vai colocar right. Aqui é left mesmo, left icon. Aqui está certo. Aqui está certo. E aqui é right. Aqui é left, que vai ser o contrário. Left e right. Mas para frente vocês vão entender porque é o contrário. Nossa estrutura do Twig está pronta. O próximo passo agora é a gente criar os nossos conteúdos pré-definidos. Pré-definir já os nossos conteúdos. Então onde a gente vai fazer isso? Lá na pasta de layouts. Nosso arquivo de estrutura de layout. Home.im. Então aqui, vamos identificar aqui Nosso webproject. Então vamos colocar aqui o nosso webproject. Com esse nome aqui, lembrando que tem que ser o mesmo nome do arquivo. Dos arquivos do particle. Então está o webproject junto. Então temos que colocar junto. Ok. Então vamos aqui criar a nossa estrutura. Então em content, a gente tem aqui o social, slider, services. E abaixo do service, a gente vai colocar o nosso webproject. Lembrando que esse nome tem que ser o mesmo nome que foi colocado aqui em cima. Ok, webproject. Vamos colocar aqui os atributos. Aqui ele vai ter, também a gente já tem a headline. Então eu vou copiar isso aqui. Headline. Aqui vai ser projetos web. E a gente tem a description. Eu vou colocar... Esse textinho aqui. Aqui os principais que eu tenho esses nossos layouts. Ok. A gente tem aqui o nosso layout. O nosso campo de layout. Que vai capturar o caminho da imagem. Já vou copiar aqui a imagem de uma vez. Que a gente vai utilizar. Que é essa aqui. Já gerei ela. Essa imagem do centro. Vou fazer a cópia dela para a pasta de imagens. Images. Vou criar aqui uma pasta chamada... New. Chamada... Webproject. Particle. Seguir esse padrão. Ok. Eu vou copiar. Past. Layout. Ok. Beleza. E aqui eu coloco... Gantt. Media. Dois pontos. Barra a barra. Identifico o caminho do template. Coloco aqui a pasta. Webproject. Particle. Barra. Layout. Layout.png. Ok. Agora a nossa coleção. Eu já tenho ela pronta aqui. Vou copiar e colar. Vou fazer a indentação correta. Ok. Então a gente tem aqui. WriteFetries. Que tem o nosso ícone. O nosso título. E coloquei uma descrição qualquer aqui. Tá. Então a gente tem os nossos três. Itens aqui. E os nossos três itens aqui. Pra esquerda. Os três itens pra direita. E os três itens pra esquerda. E por fim. Aqui a gente vai usar o nosso campo de bloc. Aqui a gente vai setar uma variação de título. Que é a nossa variação. Então eu vou colocar aqui. Variations. Que é a nossa variação. Title. 2. Ok. Prontinho. Nossa estrutura. Com nossos dados. Já preenchidos. Acho que já dá pra testar. Então vamos lá. Nosso projeto. Vamos ver como é que fica. Vamos vir aqui. Nosso. Nosso. Home. Descartar mudanças. Aqui em layout. Vamos carregar aqui. Nosso. Layout. Desmarca essa opção. Beleza. Serviço de projetos web. Já puxou o nosso particle. Vamos verificar. Se preencheu. Ok. Preencheu todos os dados. São projetos web. A nossa descrição. A nossa. A nossa mídia. Que é a nossa imagem. Os nossos três. As nossas três características. Do lado direito. Cada um deles. Já foi preenchido. O ícone. Tanto aqui. Como a descrição. E os nossos três itens. Do lado esquerdo. Do lado direito. Inclusive. Tá com o mesmo nome. Característica da direita. Característica da direita. Vamos consertar também. Já vamos consertar isso aqui. Então eu vou aplicar isso aqui. E eu vou lá no layout. E testar e ver como é que vai ficar. Vamos ver. Beleza. Já puxou o nosso título. Puxou a nossa descrição. Os três itens. Da direita e da esquerda. E o nosso layout. E a nossa imagem central. Agora falta a gente estilizar. De forma que fique igual. Isso aqui. Vamos lá. Já vou corrigir aquela descrição. Que é aqui na nossa. Existe da direita. Que é o right. E características da esquerda. A primeira coisa que a gente vai estilizar aqui. Vai ser o nosso título. Que é a nossa variação dois. A variação de título dois. Título um é assim. A variação de título dois. Vai ser. A mesma coisa da. Do título um. A diferença é que. A cor. De laranja. Vai ficar. Vai ser. O azul. Então isso aqui é muito simples. Pra gente fazer. A gente vai vir aqui. No sss. Web project. E vamos abrir aqui o nosso arquivo. Variations.sss Então a gente já tem o nosso título um. E agora. Vamos aqui estilizar o nosso título dois. Como eu vou mudar só a cor. Daquele traço. Então o que que eu vou fazer. Em vez de eu copiar isso aqui tudo. Que é a mesma coisa. Eu vou usar aqui um recurso do sss. Que é o extend. Então eu dou um. Extend. E põe o nome da classe que eu quero estender. Que é o title um. Fazendo isso. Eu me traço toda. Essas. Essas regras. Aqui pro título dois. Aí aqui embaixo. Eu mudo. Somente. A cor. Do meu h2. No caso lá. Ela. É o traço. No caso seria. O nosso after. Do h2. After. E eu dou aqui um border. Border. Color. Como é o azul. Então eu ascent. Color 2. Que é a cor secundária. Ok. Vamos verificar. Vamos verificar. Prontinho. Nosso título já está. Configurado. Diante. Nosso título um. O título dois já está configurado. É dando as configurações do título um. Beleza. Vamos reconfigurar essa. Essa descrição. A descrição como vai valer para os dois. Tanto a variação do título um. Como do título dois. Então eu vou fazer aqui dentro do título um. Então aqui eu preciso fazer o seguinte. Como aqui no nosso. Nossa estrutura. A dívida de descrição está logo após o h2. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. O h2. Aqui no final. Eu vou pôr aqui um i mais. Ponto description. Porque aí ele pega para mim a classe description. Imediatamente após esse h2. Que está dentro de uma classe. Que chama title1. Então evita conflito. Description. Então aqui eu vou colocar o que? Eu vou colocar um textiline center. Uma margem bottom. De 30 pixels. E um font size. De uns 24 pixels. Acho que assim vai ficar bom. Então feito isso aqui. Se eu colocar uma descrição para a variação do title1. Também vai funcionar. Então vamos conferir. Beleza. Eu vou colocar só uma margem bottom aqui. Nessa parte aqui. Para dar um espaçamento entre o título e essa descrição. Que eu acho que vai ficar legal. Margem bottom. Uns 40 pixels. Vou conferir. Beleza. Ficou bom. Vou terminar o vídeo por aqui. No terceiro vídeo. Nessa sessão. A gente termina de estilizar. O restante dos itens. E a gente consegue também um probleminha que eu já percebi aqui. Que ele não está pegando o background da sessão. Ele devia pegar essa imagem aqui de background. Ele não está pegando e a gente já corrige esse problema. Ok? Até lá. Tchau. 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 O que é isso?